Todas as semanas, a TSF convida uma figura pública a escolher a música que passa entre a uma e as duas da tarde. Esta semana, a playlist do músico João Pedro Brandão. As empresas do setor privado podem escolher se aplicam ou não as tabelas de IRS este mês. Vamos agora não olhar algumas das temperaturas atuais. Seguirá 11 em Lisboa, 16 em Ponta Delgada e Funchal. TSF Sintese Notícias, edição de João Jardim. Ainda se pode escolher, mas até fevereiro tem que ficar tudo definido. As tabelas... refere que as empresas privadas podem optar por aplicar as tabelas já nos salários deste mês ou então só em fevereiro. Na função pública, se os vencimentos já tiverem sido processados, então só no mês que vem é que as tabelas entram em vigor. O governo diz que 3 milhões de pessoas continuam a não ter que fazer retenção de IRS. As simulações apresentadas pelas finanças revelam que os trabalhadores que aceitem receber os subsídios em duodécimos vão ter um rendimento mensal líquido maior do que no ano passado. As novas tabelas já disponíveis online refletem o que o Ministro das Finanças classificou como enorme aumento de impostos. Ruben Faria diz que tem como objetivo chegar ao fim do Dakar. O português assumiu ontem a liderança da prova nas mortos, mas desvaloriza o efeito. Ruben Faria tem 5 minutos e 23 segundos de vantagem sobre o companheiro da equipa, Cyril Depré, que era o principal candidato da KTM no início da corrida. Ainda faltam muitas etapas. O Cyril ainda está lá para... Obrigado.